E aí família, tudo verde? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você chegue aqui deixando o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda e já ativando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Bom gente, aconteceu uma reviravolta aí, né, na volta dos treinamentos. Eu vou trazer pra vocês todas as informações. Acabou de sair fresquinho, faz apenas 10 minutinhos. Eu já corri aqui pra gravar pra vocês, tá? Então fiquem comigo até o final pra vocês entenderem porque até então os jogos, os jogos não, os treinamentos iriam voltar hoje. Mas não é bem isso que vai acontecer, tá? Então fiquem comigo aí. E também sobre uma especulação que tá rolando, eu vou falar sobre isso também. Antes, gente, eu queria indicar aqui pra vocês uma escola de inglês de um amigo parceiro aqui do canal, do Bob, gente. A escola é a Keep Calm, tá? É uma escola de inglês online. E assim, ele ensina de uma maneira muito fácil que qualquer pessoa nesse mundo, até igual a Cássia aqui, que não sabe quase nada, vai conseguir aprender, tá? E além de mais, é palestrino, tá? Então tá tudo certo. Tem um preço muito legal, muito bacana pra você que é inscrito aqui do canal. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo. E como eu já falei pra vocês e vou repetir, aprender inglês é como andar de bicicleta. Você nunca mais esquece. Eu vou deixar o videozinho aqui de apresentação da escola e já volto com as informações do Palmeiras. Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização... E tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma, ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keep calm lge.com.br Keep Calm and Learn Good English Empowering Your English Changing Your Life Bom, gente, voltei. Eu já vou começar falando sobre a notícia bombástica aí das voltas dos treinamentos. Porque assim, até ontem eu ia gravar um vídeo pra vocês comentando sobre isso, né? Que ontem foi especulado, o delegado Olinha até falou sobre isso. Que os treinamentos iriam voltar a partir de hoje. Eu estava contando que realmente isso iria acontecer. Mas a notícia que saiu agora do Dória é que será liberado os treinamentos em São Paulo Apenas a partir do dia 1º de julho. Gente, a não ser que quando eu esteja postar... Assim que eu tenha postado esse vídeo tenha saído outra informação. Mas até agora é o dia 1º de julho. E talvez os jogos sendo oficiais só a partir do dia 1º de agosto, tá? Que eles vão ter uma data definida para a volta de jogos. Lá que eles vão conversar sobre isso. Olha o carinho do algodão doce passando. E assim, eu quase não falei sobre esse assunto porque eu sempre deixei muito claro que eu era favorável à volta de tudo, desde que fosse tudo dentro da lei, né? Que ninguém fosse prejudicado, a saúde de ninguém. Aí você vai, você sai pra rua, você vê que os shoppings estão abertos em horários reduzidos, né? Que aumenta a aglomeração de pessoas. O comércio de rua também já está liberado. As lojas... Tudo está sendo liberado aos poucos. Cássia, é o certo o que estão fazendo? Não sei. Não sei porque eu não tenho o entendimento para dizer o que é certo ou o que é errado. Eu tento só cumprir o que eles passam, né? Precisa usar máscara? A gente usa. Precisa usar álcool em gel? A gente usa. Agora, eu não posso vir aqui e dizer, nossa, está correto, está errado. Mas, o que me demonstra ser é que isso é muito... Esse buraco é muito mais embaixo, né? Aí rola uma guerra política, muito FDP para não falar a palavra. Eu tenho nojo, nojo de política no Brasil. Eu nunca trouxe nenhum assunto relacionado a isso para o canal. Eu sempre tento separar o máximo aqui futebol de política porque para mim as duas coisas não se misturam. Eu detesto quem usa o nome do Palmeiras. Quem usa a marca, quem usa o escudo do Palmeiras para propagar a política. Seja de qualquer lado, tá? Então, estou sendo bem clara aqui. Se eu pudesse nunca dar o meu voto, talvez eu nunca desse o meu voto. Porque, realmente, eu tenho muito, muito nojo. Tá? E por que eu falei para vocês que é uma guerra política? Porque no Rio de Janeiro, amanhã mesmo já terá jogos. Então, eu fico me perguntando. Por que que está valendo para um lugar e para outro não? Ah, mas aqui em São Paulo é o epicentro do negócio. Tá, concordo. Mas por que que abriu comércio? Por que que abriu shopping? Porque você sai na rua, você não sabe se a pessoa que está do seu lado tem o Covid ou não, né? Já no futebol, quando voltar, eles terão testes. Eles terão condições financeiras e terão condições de fazer os testes. É muito mais do que nós, cidadões, cidadões aqui, que temos que sair nas ruas, que temos que ir ao mercado, a uma lotérica, fazer um pagamento. Então, eles terão condições, né, de saber se um ou outro ali está contaminado, diferente de nós, que dependemos do hospital público, né? Essa é a real. Então, gente, essas coisas me deixam bem enfurecidas. Porque desde o começo, eu sempre fui muito clara no canal, sempre falei que eu queria que o futebol voltasse quando ninguém fosse prejudicado, né? Quando todos os protocolos fossem corretos para que isso acontecesse. Mas aí, se vale para um, não vale para outro, me deixa a pensar que realmente tem ali o lado político, tem a guerra política. E nós estamos no meio disso, né? Nós, cidadões. Enfim, gente, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, até porque eu nunca me aprofundei muito nesse assunto. Queria que vocês deixassem aqui no comentário. Me perdoa, se você tem um pensamento diferente do meu, se você acha que eu falei alguma besteira aqui, pode deixar também, tá? Nós estamos num país democrático, então eu posso ter a minha opinião, você também pode ter a sua. E eu vou te responder educadamente, vou ler a sua opinião educadamente. E é isso, gente, tá? Qualquer atualização sobre a volta do futebol, eu trago para vocês, mas a que eu tenho agora é que vai voltar dia 1º de julho, os treinamentos presenciais e jogos a partir de agosto, tá? Agosto. Olha lá ainda. E eu quero saber como eles irão conciliar a Copa do Brasil, Libertadores... Libertadores eu acho que não volta, mas tá, vamos colocar... Que eles querem finalizar o Paulista, querem começar o Campeonato Brasileiro, só Deus sabe como eles irão fazer. Deixo a opinião de vocês, tá? E comentar rapidinho sobre a especulação que rolou ontem aí. Inclusive, eu vi no site do Bola VIP esse assunto ontem à noite, mas eu tava tão cansada, gente. Quando eu deito, eu tenho uma preguiça de levantar pra gravar. E aí, eu acabei não gravando, falei, ah, vou deixar pra amanhã, que aí eu faço um bate-papo com o pessoal, se aparecer mais alguma informação, também eu trago. Que é do lateral direito do Botafogo, Marcin. Ele foi oferecido a Palmeiras e o Palmeiras disse que, né, segundo as informações, é que o Palmeiras teria dito que poderia, sim, fazer... É uma boa oportunidade no mercado, poderia, sim, até haver uma contratação se chegasse alguma proposta pra Mike e Marcos Rocha. Se não tiveram saída de ninguém, vai ser difícil o Palmeiras contratar um lateral direito. Apesar de que o Palmeiras não descartou o interesse em contratar um lateral direito e também um meia. O Palmeiras pode vir a público, o presidente pode negar, mas eu sei que não, que o Palmeiras não descartou essa possibilidade e o Palmeiras vai aproveitar as oportunidades no mercado. Aí vocês vão me perguntar, Cássia, mas o Marcinho é uma boa oportunidade no mercado? É um bom lateral direito? Bom, o pouco que eu lembro dele, que eu sei dele, é que ele passou um bom tempo na DM do Botafogo, né? E, assim, não é um jogador tão ruim, não, não conhecia de reclamando de tudo, não é um jogador tão ruim, mas também, será que seria o jogador ideal pra falar, putz, esse cara vai chegar aqui na lateral direita do Palmeiras e vai resolver assim como foi a vinda do Vinha, né? Que o Vinha a gente já sabia que seria um ótimo lateral. Então vocês acham que seria esse jogador pra chegar e falar, putz, esse jogador no lateral direito dá pra gente buscar uma Libertadores, né? Vai fazer a diferença. Não sei, eu tenho minhas dúvidas, queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto, sobre esse jogador. Interessa muito ao nosso diretor de futebol, Anderson Barros, que ele já trabalhou com o Marcinho no passado aí, então acho que acredito que ele ficou um pouquinho empolgado com isso, né? Não estou dizendo que vai ser fechado o negócio, até porque já falei que teria que chegar uma proposta pro Mike ou pro Marcos Rocha, mas o Palmeiras não descarta, tá bom? Nós temos dois laterais direitos fracos, um outro dia eu comentei bem raso aqui sobre o Marcos Rocha, eu recebi um comentário muito rude, eu não lembro o nome da pessoa que comentou, mas o cara falou assim, nossa, você só mete o pau no Marcos Rocha, eu vou sair do seu canal. Aí eu fiquei me perguntando, poxa, eu meto o pau, será que eu estou exagerando em falar do Marcos Rocha? Será que ele é um lateral nível seleção? Ele é um... caramba, ele é lateral que eu caço e não consigo enxergar? Será que eu estou sendo muito crítica mesmo ao Marcos Rocha? Será que é por conta de não estar mais tendo jogos? Eu esqueci de como o Marcos Rocha se porta em campo, né? Eu não acho que eu faça uma crítica muito pesada ao Marcos Rocha, eu não tenho nada contra a pessoa dele, assim, nada mesmo, mas eu não acho que seria um jogador pra estar no Palmeiras hoje, não acho que seria um jogador pra gente contar e falar, putz, me sinto segura em ver o Marcos Rocha ali, tanto que quando o Gabriel Menino foi utilizado na lateral direita, eu gostei da opção, né? Eu acho que todo mundo tem direito a ter uma opinião, e assim como vocês escutam a minha, vocês podem dar a opinião de vocês também, é por isso que tem a opção aqui dos comentários, né? Que eu nunca desativo a opção dos comentários. E é isso, agora, é o que eu enxergo, né? Agora, se eu estiver errada, eu peço que vocês me perdoem. Enfim, gente, eu só queria comentar sobre isso mesmo, que foi um comentário que me chamou muita atenção. Queria saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários, que é sempre muito importante, eu gosto de ler a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, qualquer informação, volta aqui novamente, e avante, palestra! E avante, palestra!